Algumas semanas o ótimo site RaceFans publicou uma matéria com os valores estimados dos salários dos pilotos da Fórmula 1 em 2021. Aí eu achei que seria um bom momento para a gente conversar da grana que eles ganham e já se prepara, porque vai dar uma invejinha, viu? Eu sou rica! Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o Boteco é Filme, meu nome é Sérgio Silverly e aqui nós falamos sobre Fórmula 1 sempre às terças, quintas e domingos, agora em novo horário, a partir das 19 horas pelo horário de Brasília, tá? A gente fez essa mudança aí porque a gente sacou que 8 horas já é hora do jornal, né? Tá todo mundo mais preocupado com a situação do país, que não tá fácil também. Então, a partir de agora, a gente tem vídeos publicados às 19 horas, tá bom? E, ó, a gente tem 149 mil, estamos pertinho dos 150 mil inscritos. Bem louco! Pode mandar aqui no seu comentário o que você acha que seria bacana da gente mudar, da gente tirar, da gente... Eu tô sempre aberto ao que vocês acham do projeto Boteco F1, tá bom? Então, se inscreva no canal, deixa o like se você gostar desse vídeo e ativa o sininho pra não perder os vídeos novos. Ó, é importante lembrar que os dados dos salários dos pilotos são sigilosos e que jornalistas de confiança sempre vão buscar fontes cruzadas para se aproximar do valor real. Por isso, cuidado com o clickbait por aí, tá bom? O caçula da turma é o que menos ganha. O Yuki Tsunoda estaria recebendo 500 mil dólares por seus serviços na AlphaTauri. Vai ser interessante ver se esse valor vai aumentar muito, claro, dependendo do que o japonês apresentar nessa temporada, né? Por enquanto, tá merecendo ficar com os 500 mil. Agora vamos para os pobrezinhos, que só ganham 1 milhão de dólares. Na verdade, o Latif e o Mazepin devem usar esse dinheiro para o mesmo, né? Porque eles são filhos de empresários bilionários. Eu disse bilionários. Os próximos da lista ganham 5 milhões. Já dá pra ter uma bela residência na Suíça, hein? Pierre Gasly, Esteban Ocon e Lando Norris ganham esse valor. Todos jovens pilotos e com pódios na categoria. No caso do Gasly, né? Até uma vitória. Um piloto que também é vencedor de corridas e que ganha 8 milhões é o mexicano Sergio Pérez, o Tchaco Pérez. Atualmente na Red Bull. Acredita-se que grande parte desse valor venha justamente do pessoal da Telmex. Entramos no clube dos 10 milhões. Aqui já dá pra ter uma casa na Suíça e outra em Mônaco, né? Kimi Raikkonen, Carlos Sainz, Lance Stroll e Valtteri Bottas ganham essa quantia. Olha, até para o Stroll que tem o pai bilionário, 10 milhões não é de se jogar fora, não. Aí você fala, nossa, mas o Kimi merecia ganhar mais, Sarjão? Talvez merecia, mas grana o cara tem. Acredita-se que o campeão mundial de 2007 tem um patrimônio líquido de 150 milhões de dólares. Com 12 milhões está o monegasco Charles Leclerc da Ferrari. Dois pilotos ganham 15 milhões. Será que você já sabe quem são? O primeiro é o Daniel Ricciardo, que está ganhando menos do que ganhava na Renault, importante lembrar. Mas aparentemente mais feliz, né? Na McLaren. E o tetracampeão Sebastian Vettel. Ele deixou a Ferrari, onde ganhava quase mais da metade do que está recebendo agora. Mas dinheiro não é problema para o Vettel, pois acredita-se que o patrimônio líquido dele seja de 100 milhões. O próximo é o Fernando Alonso. O bicampeão mundial está recebendo 20 milhões da Alpine. E dinheiro é o que não falta para o príncipe das Astúrias. Porque ele é um dos pilotos mais ricos do mundo, com patrimônio líquido estimado em 240 milhões. O segundo piloto mais bem pago da Fórmula 1 em 2021 é Max Verstappen, que pode, e tomara, lutar pelo título desta temporada. O holandês estaria recebendo 25 milhões da poderosa Red Bull, que agora está construindo o setor de motores em sua fábrica lá em Milton Keynes. Nossa senhora, mas quem será que é o piloto mais bem pago da Fórmula 1 hoje em dia, hein? Difícil saber, não é mesmo? O app da campeão Lewis Hamilton, de acordo com o RaceFans, teria aceitado uma diminuição em seu salário devido à pandemia e estaria ganhando cerca de 30 milhões em 2021. Hamilton é o atleta britânico mais bem pago da história do Reino Unido e acredita-se que o patrimônio líquido dele seja de 285 milhões. Cara, é tanta grana que eu acho que nem dá para imaginar isso, né? Já pensou? A gente já abre a conta do banco com medo, né? Fecha tudo, todas as abas do celular para evitar qualquer coisa. Imagina essa galera. Eu sou rica! Eu sou rica! E aí, amigo cabeça de gasolina, curtiu esse vídeo? É interessante saber, né? Porque, assim, vale lembrar que esses caras não estão ganhando isso à toa, né? Eles colocam a vida deles em risco. Então, eu diria até que é um salário razoável, né? Para fazer o que eles fazem. Inclusive, nesse momento, tem se discutido um teto orçamentário para o salário dos pilotos. Então, vamos ficar de olho nisso, mas, por enquanto, é só aquela conversa, né? Nada de realmente tão certo assim. E, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Considere ser um membro ou um apoiador do Boteco F1 para ajudar o Boteco a continuar fazendo a sua cobertura da Fórmula 1 independente aqui no Brasil. Continue se cuidando. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho